A parada do sobrepeso, cara, é justamente essa questão do aceleração do corpo contra o solo e assim a força de reação do solo, né? Você correndo num ambiente mais macio, que é o caso da esteira, você vai ter uma força de reação no solo menor. Mas é outro ponto interessante a gente lembrar, que no meio da conversa que eu lembrei, é que você também tem que tentar nesse meio termo do mais macio, né? Pra diminuir a sobrecarga, ter um tempo de contato no solo rápido, mesmo sendo mais macio, você tem que ter um tempo de contato no solo rápido, tá? Pra você não pisar e amortecer o peso, aí aquela carga toda vai no seu corpo e depois você volta. Porque a magnitude dessa carga também aumenta muito quando você fica muito tempo em cima do seu corpo, quando você fica pesando sobre o seu corpo, digamos assim. Você bate rapidinho o pé no chão, você consegue transferir essa energia de uma maneira muito mais eficiente, sobrecarregando menos as suas articulações. A esteira vai ser mais macia, tá com sobrepeso? Veja se o seu corpo tá forte, fortaleça o seu corpo antes de botar grandes volumes, grandes intensidades, ok? Ajuste o seu movimento pra que você não sobrecarregue desnecessariamente o seu corpo. Porque se você não fizer o fortalecimento, se você não fizer o ajuste do seu movimento, esteira ou rua podem ser lesivos pra você. Beleza? 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 Beleza?